O primeiro trailer de Star Wars, O Despertar da Força, estreou essa semana e já virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Pra falar sobre a volta do filme, converso hoje com o heróico, legendário e audaz comandante da nave Millennium Falcon, Han Solo. Ah, a história se passa bem depois daquela trilogia filmada nos anos 70, né? Como você adivinhou? Ah, esquece. O que você pode adiantar sobre o filme? Não tô autorizado a contar a história. Bom, mas eu sei que na sua galáxia distante a tecnologia falhou em retardar o envelhecimento a partir das células-tronco. Incrível, você acertou duas em seguida, para com isso, os produtores vão pensar que eu andei te contando coisas nos bastidores. Mas eu só vi o trailer e você nem aparece. A única coisa que dá pra perceber é a influência da Disney depois que ela comprou a franquia. Sério? Sério, o robôzinho que aparece me lembrou a namoradinha do Wally. Tão fofa. Ah, é vontade de pegar no pé. Na primeira trilogia já tinha os Ewoks, que são uma mistura de sete anões com ursinhos carinhosos. E a lenha sempre teve as orelhinhas de Mickey que nem a sua. Um a zero. Mas não dá mesmo pra contar nada sobre o filme? Não, já disse que não. Espera aí, tá aqui na minha ficha. A gente topou abrir espaço pra entrevista no meu programa, sob a condição de alguém do elenco vir aqui contar partes importantes da trama. Eu disse que eu não tô autorizado. Ele pode, conta aí. O que ele disse? Não tô autorizado. Sacanagem, fomos trollados. Bate bola, jogo rápido, um orgulho. Escolhe um a ajudar a resgatar a Princesa Leia, salvar o Luke. Lembrei, lembrei de um. Fala. Passei no psicotécnico semana passada e renovei meu brevê de piloto. É, cada fase da vida tem as suas conquistas. Deixa eu reformular. A lembrança mais marcante dos tempos de O Império Contra-Ataca. Lembrança? Acho que pra eu ter alguma vou ter que ver os filmes de novo. É, eu te entendo. Boa noite. Toby, entrevista.